A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os banheiros da praça no Balneário Rebelo, localizado na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Escola Miguel Nunes Rebelo, estão destruídos. Nossa reportagem já havia registrado esses mesmos problemas no ano passado, mas não houveram mudanças. Lixo, bichação e até mesmo fezes estão espalhadas por toda a parte nos banheiros masculinos e femininos. A praça havia sido reformada no ano passado pela Associação São Miguel, com a ajuda de empresas da cidade. Pintura, reformas e até artes feitas por crianças se enfeitaram à praça, mas o descaso e o vandalismo com patrimônio público por parte de algumas pessoas destruíram o local, que não atrai mais nem crianças que moram nas redondezas. Música Música Música